Ahem, essa é uma obra de ficção e qualquer semelhança com nomes e pessoas ou situações na vida real é mera coincidência. Oh, você é louco. Hey, pessoal, e sejam bem-vindos a... Um jogo que eu não esperava trazer aqui nesse canal, pelo menos não tão cedo. Ele entrou no meu radar um pouco de tempo atrás, eu não fazia ideia da existência dele, mas... Enquanto eu procurava alguns jogos indies pra eu trazer pra cá, porque eu achei que fazia um tempo que eu não trazia nada desse tipo e... Tava numa boa época pra trazer esse tipo de jogo, eu encontrei a minha vida em... Oh, quer dizer, Otaku's Adventure. Ahm... O que eu posso dizer desse jogo? É uma visual novel que conta a história de um otaku. Nós vamos estar acompanhando a vida de um deles, pelo menos do que a ciência diz que... É a vida deles. E vamos descobrir como que é. Eu espero que vocês me acompanhem nessa série, porque ela parece que vai ser interessante, no mínimo engraçada, talvez. E, de novo, qualquer coincidência aqui é mera coincidência. Não tem nada a ver, você não vai ser igual a esse cara, tá legal? Bom, tudo certo? Vamos começar. Olá, eu me chamo Hei Tse... Isso vai ser estranho. Eu tenho 18 anos. Quem me dera. Meu hobby é ficar em casa, sendo um otaku incrível, cara. Desde que eu fiz meus 18 anos, eu vivo sozinho com esse papel higiênico chamado Bob. Porque eu... Nunca tive uma namorada. Eu quero muito viver o amor. Porque ainda estou solteiro, afinal de contas. Bob! Me ajude! Ok, isso vai ser muito estranho. Eu... Quero ser amado. Ei, você não é o único, cara. Eu aposso que tem alguém vendo esse vídeo que também está passando pela mesma situação. Bocejando. Não é bom, meu quarto é bem arrumado. Hoje não é fim de semana. Por que o alarme estava ligado, afinal? Eu podia ter dormido a manhã toda. É, como qualquer bom otaku. Não importa. Eu vou voltar a dormir. Oh, não! Eu quase esqueci! Hoje eu vou almoçar pela primeira vez com uma amiga que eu conheci online. É melhor eu me arrumar para ficar apresentável. Pera, você conheceu uma garota? Antes de me arrumar, é melhor eu desligar o ar condicionado. Ok. É, eu gostei da música. Tá legal. Eu poderia me acostumar com isso, mas... E aí, cara? Como é que a gente desliga isso? Não, não é que definitivamente... Ok, tem um ar condicionado bem ali, então. Vamos desligá-lo como o jogo pede. Ou não, vamos sair embora daqui. Ou não! Primeiro desligar. Ah, ok. Ok, jogo. Você que... Manda? É? Como é que eu desligo isso? Ah. Não? Ok, eu... Oh, eu preciso encontrar o controle primeiro. Você podia ter dito isso antes. Pera. Eu tô procurando o controle na gaveta. Ah. Oh, aqui. Ok. Encontramos o controle. Eu achei o controle. Agora desligue. Preciso arrastar o controle remoto e soltar no ar condicionado para desligá-lo. O seu velho tutorial de sempre. Ah. Por que não funciona? Tem algo de errado com o controle. Eu posso clicar no controle remoto na barra de itens para observá-lo com mais detalhes. Tá bom. É. Eu gostei dessa mecânica de arrastar o troço, mas... Jogo. Tá quebrado o seu troço. Não tá funcionando. Oh. Ah. Ué. Que legal. Por que está sem pilhas? Eu coloquei... Como que eu liguei o ar condicionado ontem? Com a força do poder otaku. Não importa. Sei onde tem pilhas. Eu preciso achar ela. Eu não sei onde tem pilha, na verdade. Eu inventei. Ah... Não. Eu não tentei. Calma aí. Deve ter aqui agora, não é? Ahá. Uma boneca. É a boneca da Kill que eu comprei na convenção de anime do ano passado. Isso aqui é um memory card. Que legal. Contei muitas histórias da minha infância. Ou memórias. Bom. Vamos pegar a pilha aí. Achei as pilhas. Mas parece que tenho que abrir o pacote primeiro. Assim como na vida real. Para visualizar as pilhas, preciso clicar nela e na imagem aparecerá... Ok. Cara, esse jogo é assustadoramente detalhado. Me pergunte se é só esse o detalhe do jogo. Olha só. Eu tenho que abrir a pilha. Não é possível que o jogo inteiro seja assim. Isso vai ser muito tentante. Tá. Calma lá. Agora eu viro o controle. Abre isso daqui. E... Meto a pilha aqui. Pronto. Perfeito. Agora o controle remoto deve funcionar, eu acho. Preciso arrastar o controle remoto. Soltar no ar-condicionado. Tá. Como é que eu... Saio desse minuto. Ok. Ok. E agora sim. Abra-te o sésamo. Quer dizer... Desliga-te o sésamo. Ar-condicionado. E agora eu posso me arrumar no banheiro. Uhul. Eu perderia um tempo aqui no meu quarto. Parece ser umas coisas interessantes, mas vamos embora logo. A garota deve estar nos esperando. É melhor me arrumar e ir logo. É uma boa ideia, cara. Eu não posso me encontrar com alguém assim. Não? Ok. Ah. É melhor me arrumar e ir logo. Ok. Ok. Já entendi. Não precisa falar duas vezes. Eu sou um cara limpinho, claro. Aham. Então, antes de sair, eu tenho que urinar, escovar os dentes e me barbear. Não necessariamente nessa ordem. Ok. Vamos primeiro escovar os dentes. Talvez. É. Eu sei que é uma pia, seu estupro. Aqui está. Desculpa. Eu percebi o que eu falava. Gostei dos efeitos sonoros. Bom, já escovei os meus dentes e lavei o rosto. Nem preciso tomar um banho. E agora vamos urinar. Por que não? É melhor eu ir no banheiro. Embora eu já este... Wait. What? Não brinca que... Você não está falando sério. Desde quando o meu troço balança desse jeito? Ah. Ok. Que a... Oh, fuck. Não. Ah. Meu Deus. Não. What the fuck? O que que foi isso? Eu juro pra vocês que o meu não balança assim. Ahm... Tá. Vamos limpar. What the fuck? Boa. Eu só... Mejei metade pra fora. Isso foi muito esquisito. Nossa, eu estou bem gostoso no espet... Eeeem... Não sou... Tá bom, mas como é que eu me barbeio? Oh. Pera. Tem uma gilete aqui. Caramba, ela vai ficar muito escondidinho. Uou. Ah. É por isso que você não arranja ninguém, cara. What the hell? Ahm... Tá bom. Vamos tirar isso. Pera. Esse daqui não quer sair de jeito nenhum. Oh. Deve ser a minha marca de nascença do Naruto. É por isso que eu sou um otaku. Ok. Calma. Então ignora ela. Vocês estão pensando mesmo que eu, não é? Vocês estão. Vocês estão. Eu vou fazer igual o Naruto. E fazer aquele bigodinho mais... Mais detalhado e... Fazer alguma coisa... Ah, não! Minha marca de nascença! Ah, bom. Eu acho que eu vou ficar só com uma mesmo. Ou talvez eu devia tirar ela também, né? É... Não vai ficar legal se só tiver uma. É... Aí está. Lisinho. Estou bem bonito agora. Ou pelo menos o aceitável. Bom. Acho que é isso. Vamos embora. A garota deve estar nos esperando. É... É melhor eu conferir esse meu celular, carteira, chaves, bateria externa antes de sair. Falta água. Oh. Ok, jogo. Ok. O que é isso? Parte de cabeça assim. Ah, não! Tem quebra-cabeças para coletar aqui. Ai, ainda faltam cinco partes. Eu tenho que achar todas. Nossa, eu estou ferrado. Eu amo isso. Ah, ok. Teve uma nova missão aqui, pessoal. Bateria externa. Ok. Mas tem que encontrar todas as partes de cabeça. Chave também. Legal. E isso daqui? Esse é meu cofre. Código de combinação mês do dia do meu aniversário. Ah, ok. Não vai ser um problema, então. Ainda bem que o meu dia de aniversário é bem comum. Parte de cabeça B. Olha, faltam quatro partes. Por que eu tenho uma parte de cabeça no meu cofre? Eu não sei. Mas não importa. Pelo menos eu encontrei ela. Tá legal. Você me ganhou o jogo. Eu tenho que encontrar todas as partes de cabeça. As partes de cabeça. Faltam só mais três. Tá aqui no meu tênis? Definitivamente não. Nas cortinas? Também não. No meu quarto, talvez. Ah, pera. É desse troço aqui. Eu tinha me perguntado por que ele tava sem cabeça. Agora faz sentido. Os meus primos mais novos brincaram com ele. Sem encontrar essas partes eu posso consertá-los. Ah. Aqui. What? Ok. Eu não sei por que eu quero isso, mas... Beleza. Eu consegui uma caixa de lenços. Que eu definitivamente não sei por que que eu tenho no meu quarto. Ainda mais porque eu tenho o Bob. O Bob é bem melhor. Mas tá. Ah... Não sei se tem mais alguma coisa. Oh, pera. Eu não procuro no lugar mais óbvio. Debaixo do meu... Troço. Oh. Ok, eu consegui o celular. Não era bem o que eu esperava. Eu queria a parte de cabeça, mas serve. Oh, pera. Tem mais uma parte óbvia. Debaixo do cobertor. Ok. Não. Tá legal. Chego de procurar no quarto. Ela faltam três partes de cabeça ou duas. Ah... Controle remoto para a TV. Ah, a TV. Na hora atrás da cortina. Talvez aqui no banheiro tenha alguma coisa. Tipo... Dentro desse troço. Uh. Não. Mas tem a minha carteira aqui. Pera. Tem isso aqui. Aham. Eu sabia. Eu sabia desde o começo. Encontrei a minha carteira. Faltam duas partes agora. Dentro da máquina. Isso daqui? Eu tô on fire, cara. Tá legal. Ah. Chuveiro. Não. Ah. Isso aqui também não. Isso aqui também não. Papel higiene com amigo do Bob. Uma pia. Não tem nada aqui. Tem que ter. Não tem mais nada para eu procurar, talvez. Aham. Aham. Não tem mais nada aqui mesmo. Tá legal. Onde diabo está essa outra cabeça? E foi quando ele se perguntou. Por que ele tinha uma caixa de lenços e que podia puxar papéis infinitamente? Até que... Aham. Eu encontrei todos. Essa foi a maior cagada da história. Tá legal. Então agora é só montar e entregar para ele, não é? Uma figura sem cabeça. Acho que ele tá sem encontrar para... Pera. Eu tenho que montar mesmo. Eu vou montar essa figura lá. Uh. Ok. Calma. Que legal, cara. Esse jogo é assustadoramente detalhado. Eu já disse isso. Tá. Como é que eu monto isso? Oh. Aqui. Ah. Tá. E agora? Não? Não? Não é? Talvez... Isso aqui primeiro. Não. Isso aqui. Não. Ah... Entra aí. É óbvio que isso tem que trair. Meu Deus. Ah... Eu tô sendo burro. E eu tive que recorrer a um guia para aprender a montar a cabeça de um ganda. É incrível o jogo. Muito obrigado. Entra aí. E agora... Isso daqui... Não. Calma. É isso daqui. Isso. Calma lá. Solta. E agora aqui. Uau. Como eu não fiz isso sozinho? Eu sou estupro. Eu sei. Tá legal. E agora podemos colocar finalmente aqui. Fantástico. A minha figurinha agora está inteira novamente. Uhul. Eu não sei como. Mas a cabeça estava quebrada. Não vou deixar mais ninguém tocar na minha figurinha. Eeeh... Esse jogo provavelmente foi traduzido pelo Google Tradutor. Igual a maioria dos jogos que tem tradução para português na Steam. Mas... Melhor eu conferir isso tem tudo. Ok. Vamos lá. Sim. Está tudo pronto. Uh. Essa é a menina que eu vou conhecer hoje. A Mei Mei. Não é nada mal, cara. Que incrível. Eu não acredito que eu consegui um encontro com uma menina tão linda. Parabéns. Mas toma cuidado. Pode ser uma armadilha. Só de observar a foto dela faz o meu coração acelerar. Que emoção. Ah. Vamos logo. Ou como os otakus diriam. Iksa. Poderia vê-la pessoalmente em breve. Uau. Que dia bonito. Estou sentindo que hoje será um dia memorável. Primeiro dia que eu vou ver uma garota na minha vida. Eu não estou muito longe do local do encontro. Mas eu devo levar cerca de 30 minutos se eu for a pé. É. Você vai provavelmente ficar suado, cara. Ah. Eu deveria pegar um ônibus ou um metrô. Eu sou um cara que gosta de metrô, mas... Eu acho que a escolha aqui seria um ônibus. 30 minutos a pé. Vou pegar um ônibus. Acho que é melhor mesmo. Bom, eu vou de ônibus. Vamos lá. É. Desculpe, senhor. Olá. Aqui eu posso ajudar. Eu sou universitário. Poderia responder um questionário em breve. Desde quando o universitário usa um macacão assim, cara. Isso parece um mecânico. Ok. Não tem nada para fazer mesmo. Obrigado, então. Vamos começar. É. Você é um live streamer? Ok. Pff. Live streamer, cara. Fala sério. Eu sou o criador de conteúdo no YouTube. Ok. Eu sou sim. Tem muitas pessoas assistindo suas lives. Ah. Relativamente. Tem quanto de altura? Ok. Agora você está sendo um pouco invasivo demais, cara. Não se pergunte a altura para um homem não muito alto. Ou talvez um homem baixo, como você queira me considerar. Ok. Eu definitivamente tenho mais de 1,80. Quase ser tipo de garota. Com peitos grandes, pernas longas, arrogantes e fe... Isso é sério. Você está mesmo me perguntando isso no meio de um vídeo. Cara, eu não vou te responder esse vídeo. Para mim não tem tipo de garota. O que importa é a personalidade dela. Você está solteiro. Ah. Sim. Dá para ver pela minha aparência, não é? Você teve alguma relação antes? Aham. Qual é a sua idade? Eu queria dizer antes de 20. Mas não. Você está me deixando deprimido, cara. Alguma garota falou que gosta de você. Ah. Sim. A mão você prefere. Obrigado pela participação. Desculpe por tomar o seu tempo. Não. Está tudo bem. Está tudo bem. Estou lá esperando o ônibus mesmo. Não gostei muito das perguntas, mas... Tenha um bom dia. É. Até mais, cara. Que questionário estranho. Eu me pergunto se ele vai ter algum impacto no futuro. Ó. O ônibus chegou. É melhor eu entrar. Vamos entrar no ônibus, amigo. E... Uh. Nossa, foi num piscar de olhos. Literalmente. Eu consegui chegar no café QI a tempo. QI. Kawai. Kawai. Espera. Café Kawai. Além disso, é um ótimo lugar para encontros. Aham. Oh, meu Deus. Parece que não há muita gente aqui. E há muitas mesas disponíveis. Que sorte. Eu vou sentar perto da pintura ali. Reiteio e senta-se perto da pintura. Belo narrador você. Bom dia, senhor. Como posso ajudá-la? Primeiro você podia tirar esses olhos esquisitos de... Me, cara. Que esquisito. Ah... Estou esperando uma pessoa. Eu vou pedir só depois que ela chegar. Muito bem. Pode chamar quando estiver pronto. Tá bom. Vou deixar. Vou... Vou chamar. Apesar de ela estar aqui, eu... Ainda estou meio nervoso. E se a minha e-mail for completamente diferente das fotos? Digo... Tem essa possibilidade. Sejamos realistas. A internet está cheia de fakes. É! Ainda mais numa situação como essa. Com você sendo um otaku e... Se ela for feia, é melhor eu desistir ou continuar o encontro? Hum... Oh, what? Vamos supor que... Ah, ainda bem. Só estamos supondo que a e-mail é, na verdade, assim. Ah... Eu tenho certeza que ela tem a beleza interior dela, não é? Ah, não. Eu acho que é bem possível até. Olá. Você é um... Hey, Tails. Ai, meu Deus. Sim, sou eu. Você é... Quer dizer... Sim, é... Sou eu. Claro. Hey, Tails. Do YouTube, sabe? Eu tenho um canal. Eu tenho um porra até. Ah, você é aquela garota do encontro que a gente marcou? Oh, seu... Uou! Olá, eu... Sou a Meimei. Demo, cara. Parabéns. Se... Se deu bem, eu acho. Quer dizer, espero que ela seja legal. Perfil não era falso, afinal. E é bem mais gostosa do que na fal... Ok, ok. Vamos diminuir o palavreado. Olá, eu... Sou o Hatesales. Do YouTube, sabe? É melhor eu não apresentar o meu canal logo no primeiro encontro. Prazer em conhecê-lo. Eu... Espero... Quer dizer, esperou muito tempo. Não, não. Eu acabei de chegar. Você já almoçou? Hum, não. O que você sugere? Perguntou pra pessoa certa. As coisas aqui são uma delícia. Eu como aqui com frequência, sabe? Por que eu sinto uma vibe de Mishima vindo dele? Garçom! Sim. Já sabe o que vai pedir. Ah, ok. Vamos lá. Eu tenho que impressionar ela, né? Ela parece ser o tipo atlético, então... Vamos pedir uma coisa... Não tão gordurosa assim. Mapo tofu com arroz. É a melhor coisa que eu consigo ver aqui. Que não tem muita gordura. Então... É! Mapo tofu com arroz para o senhor. O que deseja, senhorita? Hum. Um menu, por favor. Tem muita coisa boa aqui, não acha? É. Só um copo d'água, por favor. Oh, what? Muito bem. Por favor, aguarde. Você não tá com fome. Por que só água? Vamos fazer parte da dieta dela. Eu me lembrei que... Tinha comido algo antes. Oh, what? Que pessoa esquecida você é! Isso tem cheiro de desculpa pra mim. Ah... Ai, meu Deus. Que perguntas são essas? Ah... Eu iria pra mais genérica e menos arriscada, mas... Eu sei que vocês tão vendo esse vídeo aqui. Pra mim vem passar vergonha, não é? Então vocês... Com certeza querem que eu... Marque a segunda opção. Então só pelo bem do vídeo. Você me acha gostoso? Ai, meu Deus. Eu definitivamente não perguntarei uma coisa dessas. Nem no último encontro da minha vida. Muito menos no primeiro. Apesar de não saber bem se eu sou ou não. Qual é, cara? Eu estava se sentindo bastante quando você olhou no espelho hoje de manhã. Eu curto um pouco o meu visual só. É... É... Por que você está tão calada, afinal de contas? Não é como se eu tivesse feito uma pergunta super constrangedora. Aqui está o seu pedido, senhor. Cara, isso é pior do que eu pensava. E aqui está a sua água, senhora. Agora eu entendi porque ela não quer pedir nada. Isso parece coisa de prato infantil. Tá legal, vou provar. Hum... Que delícia! Não quero um pouco, não. Hum... Uma garota de poucas palavras. Ah... Eu não culpo ela, Diego. Ah... Desculpa, eu... Preciso fazer uma chamada. Tudo bem. Sinta-se livre. Meu Deus, ela sai correndo. A comida aqui é deliciosa. Hum... Trinta minutos depois. Por que ela está demorando tanto tempo? Aconteceu alguma coisa? Será que... Acabou a bateria? Ela foi carregar o telefone na... Não, cara. Cara, na real. Ela te deixou. Ah... Já entendi. Ela não vai voltar, não é? Aff... As garotas que encontrei antes também... Por que isso sempre acontece? Onde eu estou errando? Acho que na escolha de restaurante, talvez. Ah... 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 Eu estou chorando. Precisa de um lenço? Meu Deus, ela voltou. Meimei! Você voltou? Ah... Me vê a conta, cara. Ah... Que saco. Ah... Não importa. Não é a primeira vez. É. É isso aí, cara. Sim. Eu posso até estar desesperado por uma namorada, mas... Eu já estou acostumado com a vida de solteiro. É! Mostra pra eles, reitejo. Você não precisa de ninguém. Ninguém na sua vida. É estupro quando eu leio o meu nome saindo com essa frase. Cara, isso é tão deprimente. Eu não preciso de namorada alguma. Eu não consigo imaginar já o Twitter me marcando com isso. Só por causa do meu nome ali do lado. Ok. Eu já estou desidratado de tanto chorar. Ah... Eu devia ter bebido a água da Meimei. Hum. Bom, fazer o quê? Eu melhorei na loja de conveniências e comprar a água. Outra até, porque... Eu paguei para... Uma garota que nem sequer bebeu ela inteira. Hum. Nada mal esse lugar, eu acho. Bem-vindo. Em que posso ajudá-lo? Por favor, moço. Me envia uma namorada que não vai me abandonar. Vejamos. Uh. Pera, eu tenho dinheiro. Eu posso comprar mais coisas se eu quiser. Posso comprar o álbum de Yamashita Shihiro. Não. Posso comprar mais chave e filhos. Essas coisas parecem que vão ser bem úteis no futuro. E a água é muito barata. E tem uma carta secreta também que eu provavelmente vou querer comprar no futuro quando tiver dinheiro. Hum... Tá, vamos só comprar água, eu acho. Eu não quero me arrepender de ter comprado mais do que eu preciso. Obrigado. Nesse momento, uma menina entra na loja. Aham. Ela estava vestindo uma camisa branca e uma boina francesa. Ah. Que legal. Era radiante. Como uma estrela. Nossa, uma menina bonitinha. Ai, meu Deus. Ela parece estar olhando pra mim. Claro, você está olhando pra ela com essa cara de maníaco. Meu Deus. Acho que nossos olhos se cruzaram. Ela definitivamente está assustada. Só está te olhando pra saber se você não vai fazer nada com ela. O que eu faço? Nada. Ah. Por que ela continua olhando pra mim? De novo, ela está tomando cuidado pra ver se você não vai agir e atacar ela. Ah. Isso é estúpido, cara. Eu estou com vergonha. Então para de olhar. Ah. Meu Deus. Que vergonha de estar com esse nome. Será que eu devo tentar iniciar uma conversa? Ah. Qual o seu nome? Eu sei. É meio estranho estar te perguntando isso. Sendo que eu sou uma companhia estranha. Mas. Olá. Eu me chamo Haytales. Sabe? Do YouTube. Como você se chama? Essa não. É outra garota de poucas palavras. Não é? Ai, meu Deus. Eu não sou muito bom com elas. Ai, eu estou tornando a situação pior. É. É melhor eu não falar nada. Por que eu não consigo apenas ficar... De boca fechada. Sendo um otaku quieto. Por que você tinha que falar com ela? Não é só para que você se esbarrar. Hã? Por que tem uma lâmpada no teto. Balançando. Oh. Fuck. Meu Deus. Merda. A lâmpada caiu. A garota vai se machucar. Não. Se eu fizer alguma coisa. Vamos empurrá-la. Depressa. Ah. Definitivamente já deu tempo da lâmpada cair na cabeça dela. Mas. Cuidado. Berendim morri, não é? Ei. O que você está fazendo? Seu amoleçador. Alguém me ajude. Socorro. Ah. Não. Espera. A lâmpada... Ela ia... A lâmpada ia cair na sua cabeça. Ah. A lâmpada? Hum. Vocês sabem. Não parece ser nada grave. Peço desculpas, eu. Vou arrumar isso daqui. Peço imensas desculpas. Irmão mesmo. Valeu. Tchau. Eu estou bem. Relaxa. Eu estava falando com a garota. Não com você. Que se dane. Ninguém liga para menos um ataque no mundo. Ok. Ah. Obrigada. Não tem de quê? Sua segurança vem em primeiro lugar. Meu Deus, cara. Ai. Ah. Você está bem? O meu tornozelo. Eu estou sem o meu tornozelo. O que eu faço agora? Eu. Devei lamber o tornozelo dela. Não. Qual é, cara? Eu adoraria usar essa opção só pelo cômico, mas... Eu acho que não vai dar certo se eu fizer isso. Ela já não gosta muito de mim, então... Vamos só nos oferecer para levar ela para casa. Deixar ela na porta de casa, seus paranóicos e maníacos doentes. Eu estou machucada. Consegue andar. Se não conseguir, eu posso te carregar com as minhas forças de otaku. Parece estar um pouco machucado. Por favor, me ajuda a sair da loja. Ok. Eu posso fazer isso. Tá legal. Você apoia no meu ombro que eu vou te levar com todas as minhas forças. Eu sou só um otaku. Eu não teria força para isso, mas... Eu me sinto melhor agora. Obrigada. Não foi nada. Quer que eu te leve para casa? Ai, meu Deus. Você não perguntou isso, cara. Não, obrigada. A minha casa é aqui perto. Eu posso ir sozinha. Mas não é fácil subir as escadas com tornozelo assim. Tails! Ela disse que pode ir sozinha. Eu não culpo você, garota. Você deve estar super desconfortável. O meu prédio tem elevador, sabe? É. Que bom. Ver se você se toca agora. Isso é meio awkward, cara. Oh. Ok. Como eu devo chamá-la? De nada! Você nunca mais vai vê-la na vida, cara! Por que todo otaku acha que só encontrar uma garota na vida real já se torna o par romântico dela? Desculpa. Eu devia me apresentar primeiro. Meu nome é Reiteus. Eu acho que eu já tinha me apresentado, mas... Eu sou... Um fracassado. Quer dizer, um otaku. Um otaku? Ah, sim. Eu faço vídeos de anime pro YouTube. Aqueles... Sempre fechados em casa. Jogando videogames. Codestando figos e lendo mangá. E postando vídeos de Persona também na internet, mas... Hum... Não foi uma grande apresentação. É, eu sei. Pode me chamar de... Waifu. What? Pera, quê? Como assim? Esse é o seu nome? Eu ouvi dizer que otaku esgastra de chamar as garotas de waifu. Oh. Ok, faz sentido. É verdade, não? Ah, sim, é verdade. Embora isso seja muito esquisito de chamar alguém disso, mas... Bom, eu tenho que ir pra casa agora. Adeuzinho. Ah, claro. O... Waifu! Adeus. Droga, cara. Sempre que ela coloca esse tio no final, eu fico louquinho. Ah, que se dane. Eu nem sei se eu vou contrá-la novamente. É! Esquece ela. Bom, ainda é cedo. Vejamos o lugar pra eu me divertir. Hum. Ah, eu me lembrei de um lugar que eu não visito já faz um tempo. Então vamos pra lá. Oh, meu Deus. É aqui? Já faz um tempo que eu não visito o fliperama. Oh. Será que o dono ainda se lembra de mim? Eu preciso me encontrar e... Me concentrar e jogar bem, na verdade. Nesse fliperama... Ninguém me vence jogando King of Fingers ou Shopping Fighters. Hã? Por que tem tanta gente aqui? O que está acontecendo, afinal? Eu não sei, mas... O que eu posso fazer? Uh, que legal. Tá, tem uma coisa me chamando a atenção. É uma garota de jaqueta. Ué, dublagem? Ha! Seus lixos! Eu consigo facilmente derrotar todos vocês. Que decepção. Ah, quem é essa garota? Por que ela tem dublagem, afinal de contas? Eu nunca vi ela antes. E ainda tem uma voz. É! Ah, embora eu não faça ideia de que língua ela está falando. É realmente impossível vencê-la. Hey! Mas você é índio, camisa branca? Ah, ela está me chamando. Eu acho que sim, cara. Ei! Você! E aí? Ah... Olá? Você quer jogar uma partida? Eu não encontro ninguém no meu nível e estou aborrecida. Por que você está fumando, cara? Ah... Tá legal! Vou desafiá-la! Eu adoro um desafio de jogos. São duas fichas por jogo. Consiga a ficha pra mim que eu vou desafiar. Ok. Eu tenho que conseguir a ficha ainda. Já não bastava isso. Tá legal. Acho que é só questão de encontrá-las. Talvez nem só... Uh! Ok! Conseguimos a primeira já. Facinho! Uma lata. Ok. E aqui... Será que a outra está dentro da caixa de lixo? Não? Eu vou sair clicando. Uma hora eu devo encontrar. Que nojo! Isso é uma bomba! Alguém vai explodir o fliperama! Ah, pera. Só um brinquedo. Ok. Não pareceu nada aqui de ficha. Talvez aqui em cima. Oh! Olá! Hey Tails! Há quanto tempo? Michael! Que bom voltar a vê-lo! Oh! What? Uau! As suas roupas! Eu estou... Fabuloso, não é? Ah... Sim? Eu não tenho visto você há muito tempo. O que tem feito? Nada demais. Só sendo um otaku, as usual. Bom, divirta-se. Eu estarei no quarto ao lado. Ok. É mais, Michael. Quer dizer... Não. Eu devia explorar um pouco, talvez. Algumas roupas aqui dentro. Se me lembra das roupas que eu deixei na máquina de casa. Um fogão de gás. Oi. Isso é um fogão? O dono da cozinha... Quer dizer, o dono faz comida aqui. Tá, calma. Deixa eu ver qual é o dono. Oh! What the fuck? Tá, esse jogo tá cada vez mais me surpreendendo, cara. O que é tudo isso? Por que o seu quarto é assim? Eu estou com sede. Não fale comigo. Só quero beber algo. Legal. Vou te deixar aí. Se eu encontrar alguma coisa pra você beber, eu volto. Isso é um elevador? Por que o edifício tão pequeno teria um elevador? Tá. Eu não encontrei ficha alguma aqui. Talvez... Aqui realmente não é nada. Isso realmente parece um item pra eu interagir, mas não. Ahn... Não tem nada nas máquinas. Hã. Não tem nada mesmo aqui, não é? Ahn... Oh, wait. Eu peguei um banco. Ok. Legal. Tá. Dentro da caixa não tem nada. Eu já vi. Quer dizer, tinha alguma coisa... Pera, não pode fumar aqui. A garota tava fumando. Ai, meu Deus. Ela realmente é contra as regras, não é? Ahn... Não tem nada aqui mesmo. Por que que teria um troço... Uma lixeira dessa... Um saco de lixo desse se não tem nada pra eu interagir? Ou pegar... Uma máquina quebrada. Oh! Pera! Eu posso puxar alguma ficha daqui de algum jeito? Ah, cara. Tem... Tem parafusos aqui. Talvez eu pudesse tirar se eu tivesse comprado na loja de conveniência daquele troço. Achava em Philips. Ahn... Droga. Você quer chegar em uma partida? Eu não encontrei ninguém no meu nível e estou aborrecida. Tá, vamos tentar jogar. Isso é um dois fiches. Ai, caramba. Ok. Eu preciso realmente de duas fiches. Mas eu já vou encontrar isso. Não tem como sair daqui pra ir comprar troço na loja de conveniências. Não. Ahn... Oh! Pera! Não tem nada aqui, né? Ok, calma. Eu tenho uma garrafa d'água. Eu posso entregar pra ele. Toma essa garrafa d'água. Eu não bebi ela. Uau! Valeu, cara. Michael bebe a garrafa d'água. Delícia. Não é nada melhor para matar a sede do que a água. Os jovens de hoje em dia só gostam de beber refrigerantes. Não é nada saudável, sabe? Agora. Hey, Tails! Pode me fazer um favor. Que favor? Uma das máquinas lá embaixo está quebrada. E precisava consertá-la. Eu perdi a minha chave de fenas enquanto consertava o ar-condicionado. Se não estiver ocupado, pode encontrá-la para mim. Sem problemas, eu acho. Tá. Se eu fosse uma chave de fenas, onde eu estaria? O bilhete de metrô. Por que eu estaria aqui? Ah, pera aqui. Esse é o ar-condicionado, não é? A chave de fenas deve estar no ar-condicionado, mas... Eu não consigo alcançá-lo. Bom, esse não é o problema. Eu tenho um banco aqui. Finalmente eu consigo alcançar a investigar o ar-condicionado. Ah, o que é isso? Isso não é uma chave de fenas. Um design um tanto peculiar, eu diria. Entregar a chave de fenas. Ah, sim. Por que não? Ah, você encontrou a chave. Muito obrigado. Eu queria tirar aqui o troço da máquina, mas... Eu acho que é melhor eu entregar isso pra ele. Foi bem fácil até. Tome. Ahá! Boas ações até que valem a pena. Muito obrigado, Michael. A gente se vê por aí. Ou não, não sei. Quer jogar? Blá, 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 blá. Vamos, eu vou te derrotar. Vou acabar com você, garota. Vem se quer marcar três pontos primeiro. E você é gasto dois... Pongue? Ok, você vai ter que lidar comigo agora, garota. Porque eu sou muito bom nesse jogo. Toma isso! É só ficar balançando o troço com muita velocidade que uma hora eu pego. Olha ele lá. É muito fácil. Eu tô com... Aqui, você é boa. Eu tô com tudo aqui. Eu não vou deixar ela me abalar. Ah! Ah! Tá legal? Ah! Eu menti quando eu disse que era muito bom nesse jogo, mas... Eu até que não sou tão ruim. Oh, fuck. É só eu falar. Ok. Ah! Muito boa! É a super coisa de eu perder. Porque... Ela é a máquina. Ela sabe exatamente pra onde tá indo tudo. É, eu perdi. Ah, que decepção! Eu pensei que tinha que encontrar alguém realmente bom dessa vez. É, eu tentei. Mas você também é um lixo. Igual a eles. Ah, você me chamou de lixo. Lixo, lixo, lixo! O que eu falo de novo até você entender? Quê? Ah, meu Deus. Olha aqui! Por que você é tão babaca? Eu só estou sendo honesta. Lide com isso agora. Hum! Tch! Os otakus são todos idiotas e nojentos. Você é feio e muito ruim jogando. Se eu fosse você, me jogaria de um prédio. Meu Deus do céu! Ei! Não força a barra! É, cara. Você vai se arrepender de me deixar irritado. Eu vou usar o meu Razian Gun em você! Ah! O que está acontecendo aqui? Por que estão brigando? É ela que começou. E agora eu não posso terminar o meu Jutsu? Meu Deus. Vem aqui. Por que você está me expulsando, cara? Qual é, Michael? Por favor, não brigue com ela. Você não deve saber porque não vem aqui há muito tempo, mas... Aquela garota é uma cliente irregular. Eu sei que ela é rude, mas no fundo... Ela é uma boa pessoa. Ah, isso é piada, não é? Ela é uma pessoa terrível. Ela quase me fez usar o meu Razian Gun. Eu não uso isso com quase ninguém. Aff. Se você conhecê-la melhor, verá que ela é legal. Ela não me deu muita escolha. Não tinha como ter uma oportunidade de conhecê-la. Está ficando tarde. É melhor voltar para casa. Está legal. Pode voltar aqui quando quiser. Ah, eu sei. Bom. Finalmente em casa. What the fuck? Tá. Tchau. 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 Tchau.